A Corrida Solidária do Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra está de regresso com a terceira edição do evento. O nosso grande objetivo é, então, como estudantes de medicina, aliar a prática do bom exercício físico através do percurso dos 10 km e da caminhada, dos 5 km, com a parte da solidariedade, para mim é a parte mais gratificante, que é, no final de tudo, revertermos o valor total das inscrições para fazer uma doação à Associação. Os organizadores do projeto solidário prevêem atingir bons números à semelhança das duas edições anteriores. Este ano escolhemos, então, a APPA-CDM, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Descento Mental de Coimbra. O percurso começa e termina no estádio universitário, passando pela Mata Nacional do Choupal e pela Portagem. As inscrições podem ser realizadas através do site da Record Pessoal e do link já disponível nas redes sociais do projeto. As novidades para ser a terceira edição? Nós já temos algumas preparadas, mas para ficarem a descobrir e têm que aparecer no dia 20 de abril, por volta das 5 da tarde, na nossa corrida. Os preços variam dependendo de cada participante. Para crianças e estudantes da Universidade de Coimbra, a inscrição terá um custo de 6 euros e adultos 8 euros. Todos os preços aumentam 2 euros a partir do dia 11 de fevereiro. E aí E aí Obrigado.